Olá pessoal tudo bem com vocês então gente hoje eu vou estar fazendo alguns exercícios junto com vocês dois ou três exercícios de cada pecinha aqui de como ela se movimenta tá vou deixar o link para quem quiser jogar fazer todos os exercícios também né e também logo depois de fazer os exercícios aqui com vocês eu vou ensinar para quem quiser tá praticando nesse mesmo site no leechess contra um computador do nível 1 seria interessante em quem quiser é legal então vamos começar pela torre aqui né esse é bem simples então tem que pegar a estrela só e reto a torre anda reto captura uma estrela muito bem vamos nesse daqui tenho três estrelas eu tenho que fazer em menor número de jogadas possíveis deve ter uma nota legal então se eu jogar aqui fazer uma duas até vir ali eu fazer três quatro quatro jogadas se eu venho para cá primeiro fazer uma duas três três jogadas aproveitar que a torre ela pode voltar né então fazer isso então um dois três três estrelas muito bem aqui também gente ó vamos lá então ó um dois três quatro cinco consegui três estrelas aqui eu tenho duas torres então posso usar as duas torres né às vezes o pessoal esquece disso e usa só uma torre para pegar todas as outras estrelas não precisa você tem duas duas torres isso você economiza tempo então eu posso pegar aqui ó um dois e depois um dois então ó um dois vou com a próxima torre um dois certo tranquilo vamos com bispo agora hein uma bispa tranquilinho também né só ajudar em diagonal captura um bispo aqui depois esse próximo diagonal aqui vamos lá um dois eu vou fazer um outro aqui que é é esse daqui o pessoal confunde às vezes quando faz porque tenho dois bispos é uma casa branca e uma casa preta às vezes tem criança que tenta só com esse bispo aqui pegar todas as estrelas só que não vai conseguir porque esse bispo tá na casa branca então se ele tá na casa branca ele só vai pegar as estrelas da casa branca ele não vai conseguir pegar as estrelas da casa preta né ele só na diagonal então vou precisar do outro bispo aqui para pegar o da casa preta então por exemplo vamos lá capturado só das casas pretas primeiro aqui 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 acabou não tem mais bispo na casa preta vou usar meu bispo da casa branca aqui aqui e aqui três estrelas mesma coisa aqui né então vou usar primeiro casa branca ou posso usar também da casa preta é com vocês então vou fazer da casa branca primeiro um dois três quatro agora todos estão na casa preta agora preciso usar o bispo da casa preta um dois três e quatro muito bem agora eu vou para a próxima fase né agora com a dama dama que usa o primeiro poder da torre né com a dama e depois eu uso o poder do bispo em diagonal é bem tranquilinho por exemplo daqui eu vou usar você pode escolher qual força você vai usar né se é da torre ou do bispo vamos por jogar do bispo aqui primeiro agora vou usar o da torre primeiro agora posso usar o do bispo para depois usar o da torre para depois usar o do bispo e depois usar o da torre ó fazendo desenhando o tabuleiro né gente então toma 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 e toma vamos para o rei vamos para o rei o rei é bem tranquilinho né ele anda um quadradinho de cada vez então a gente faz fácil isso daqui né ó um dois três capturou mesma coisa aqui né ó um dois ele anda tudo um quadradinho bem facinho vamos para o cavalo tá gente o cavalo ele já é é um quebra cabeça que eu falo as vezes aqui tá mais tranquilo né ele tá direto um cavalo eu já vou capturando a estrela cavalo e captura a estrela aqui já tá certinho para capturar mas vai ter momentos que o cavalo não vai tá certinho que nem nos outros né por exemplo esse primeiro aqui já tá certinho né então ó um dois o cavalo e vira né e depois tá um L aqui também então já tá certinho para capturar mas vai ter momentos como esse que não tá certinho para capturar ó cavalo não tem ninguém aqui no lo então o que a gente tem que fazer com o cavalo eu tenho que mirar nessas estrelas aqui então eu tenho que jogar o cavalo em algum lugar que vai mirar nas estrelas por exemplo jogar para cá né ó cavalo jogo para cá e agora eu consigo mirar né nessa de baixo então ó um vira aqui de cima cavalo captura só no lo né os outros ficam captura aqui embaixo de novo ó cavalo só captura no lo depois tem esse cavalo captura aqui e agora tem esse cavalo captura no lo opa tem outro aqui ó cavalo cavalo tem outro ainda ó cavalo só foi o primeiro né cavalo só o primeiro que eu tive que colocar na mira da estrela depois foi tranquilo tá bom gente então tem que tomar cuidado com isso vou fazer o peão aqui né o peão aqui é tranquilinho você vai com o peão quadradinho de cada vez e quando ele chega na última casa ele pode se transformar em qualquer peça que você quiser ele pode se transformar na torre no bispo no cavalo na dama você escolhe vamos escolher a peça mais forte do jogo né a dama e a dama pode usar o poder do bispo em diagonal e pode pegar a estrela né aqui a mesma coisa vou né indo aqui aqui faço a dama e depois vou capturando as estrelas só que tem momentos que não vai estar só de coroar por exemplo aqui aqui eu não posso capturar pra frente então primeiro eu tenho que capturar em diagonal né capturar em diagonal ando um quadradinho não posso ir pra frente né só posso capturar capturo em diagonal capturo em diagonal posso ir pra cima também tá mas como tem que fazer em menor tempo né eu vou aproveitar já que eu vou pra cima mesmo eu posso ir pra cima em diagonal né capturando a estrela e chego perto de coroar também então capturo coroou né coroação fazer uma dama e agora eu uso a dama poder da torre da torre novamente e da torre novamente tá gente aqui a mesma coisa ó capturo o peão e pra qual caminho eu vou agora gente pra cá ou pra cá aonde eu capturo hein o certo é pra cá porque se eu for pra cá na hora que eu capturar essa estrela aqui vai travar o meu peão e eu não vou conseguir chegar do outro lado então eu tenho que capturar pra cá né pro lado direito então capturo 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 em diagonal de novo capturo em diagonal de novo e faço a minha daminha aqui coloco aqui mirando na estrela capturo e capturo ok então pessoal vou deixar o link depois pra quem quiser fazer isso aqui também e agora tá eu vou passar como que você joga contra o computador nesse site tá é bem simples quando você terminar aqui ou entrar nesse site é só dar um clique aqui ó no leachess.org tá você vai dar um clique nele aqui né em cima do menu aqui né leachess.org dê um clique aqui vai aparecer esse monte de número tá pode também vai aparecer essas três opções criar uma partida jogar contra o amigo e jogar contra o computador então jogar contra o computador é a última opção a terceira opção dá um clique lá e aqui vai aparecer pra vocês tá variante não precisa mexer aqui é variante padrão mesmo ritmo o ritmo é o tempo você pode colocar ilimitado jogar sem tempo ou pode colocar tempo real no tempo real você vai colocar aqui os minutos que você quer jogar cinco minutos dez minutos e por aí vai tá se for colocar o tempo real pode colocar uns dez minutinhos eu acho que é legal né ou pode colocar ilimitado também é tranquilo e aqui o nível nível 1 nível 2 até o nível 8 gente o nível 8 é muito forte nenhum ser humano consegue ganhar dele tá então assim vamos começar o nível 1 nível 1 já dá pra ganhar tem alguns alunos aí do primeiro ano segundo ano que já consegue ganhar do nível 1 não é fácil no começo porque é o computador mas a gente vai tentando tentando a gente vai conseguir né nível 1 e aqui a cor desse rei você vai escolher que cor que você quer jogar se você quer jogar de brancas dá um clique no rei branco se você quer jogar de pretas um clique no rei preto ou nesse que tá cor preto e branco vai sortear então você dá um clique e vai ver vai jogar de brancas ou de pretas vou sortear aqui pra ver que cor que eu vou jogar hein vou dar um clique aqui e eu vou jogar de cor das pretas então já jogou o computador e eu vou jogar aqui já tirou a dama tirou o cavalo avança o peão tá atacando ele e por aí vai tá pessoal qualquer dúvida qualquer coisinha a gente vai conversando aí né na próxima aula a gente faz mais outros exercícios vai ser muito bacana tá tchau tchau pessoal até a próxima aula e fique com Deus até mais tchau tchau